Olá princesinhas do canal Mundo das Princesas Sejam bem vindos a mais um vídeo galerinha E a gente está trazendo aqui mais um episódio de Miraculous Ladybug Galera, vamos estar trazendo diariamente para o canal episódios de Miraculous Ladybug Porque vocês curtem Então já chega junto no like, se inscreve princesinhas e compartilha os vídeos Vamos aqui para o episódio 1 Vamos clicar em jogar aqui Já foi galerinha Vamos que vamos princesinhas Colete 150 Temos que coletar 150 Já deu o file Já deu Princesinhas Vamos começar o site de novo Espera esse anúnciozinho chato Agora vamos repetir missão E vamos que vamos Coletado 150 Galerinha Fá Fá Abertura Abertura Já completamos o nível aqui Vamos pro próximo Nível 2 Vamos mudar de personagem agora galerinha personagem parte o próximo a missão em obstáculos temos que pular um dois e já foi e é fácil aqui não ta tendo muita dificuldade aqui não ta tendo muita dificuldade as princesinhas não esqueçam de se inscrever no canal e compartilha o que aconteceu comigo, as pessoas cantam comigo, quase como se estivam cantando o que estavam pensando acho que tinha uma missão bom vamos pegar um vaso aqui e tem isso aqui galerinha vamos pegar já tem mais um vídeo de caída já tem legal isto e também tem grande E aí 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 Vai, vai, vai E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.